Essa parceria é importantíssima. Governo municipal e governo estadual, principalmente na minha área, na Secretaria de Infraestrutura, para que a cidade de Presidente Vargas possa dar realmente passos importantes para uma mudança de verdade. Tem muita gente falando em mudança aí de gogó, mudança de promessa. Eu não faço promessa, eu faço obras. Falar é muito fácil. A questão que resolve, que melhora a vida das pessoas é o que a gente está fazendo, é o que a governadora está fazendo, é trabalhar, inaugurar obras, melhorar a qualidade de vida da população maranhense. E para mim o caminho mais fácil de fazer isso é melhorando a vida nas cidades. Parabéns, Presidente Vargas, que Deus abençoe esta cidade, Deus abençoe a administração da Prefeita Ana, abençoe também o trabalho da Câmara Municipal, dos vereadores, e que a cidade continue crescendo e fazendo cada cidadão mais feliz. O meu abraço também ao ex-prefeito de Castro, que nos acompanha neste momento, aqui de Presidente Vargas, e o meu abraço muito forte aos amigos de Vargem Grande. Nós estamos trabalhando lá na estrada Coruatá-Vargem Grande, que vai ser uma grande transformação econômica para aquela região. Vai gerar muitos empregos, tanto em Coruatá como em Vargem Grande, e já está atraindo empresas importantes para aquela região. e nós vamos aproveitar a presença da soja chegando à região e estimular outras atividades na cadeia produtiva da soja, como fábrica de ração, como criação de frangos, enfim. A estrada é um fator de desenvolvimento. Vargem Grande está contemplada. E aí E aí E aí